Olá! Hoje eu trouxe pra vocês um espelho, gente! E esse espelho veio também de uma inspiração que eu vi no Decora, aquele programa da GNT. Tenho certeza que você já assistiu esse programa. Então, hoje eu resolvi fazer ele pra você, só que com o meu toque, a minha cara. Vamos lá que eu vou te ensinar? Os materiais são fáceis e baratos. Você vai precisar de uma assadeira, um espelho, dois cintos, cola de vidro, tinta spray e cola instantânea. O primeiro passo, você vai pintar da cor que você quiser. Eu escolhi o preto. Então, você só vai pintar nas áreas que vão estar aparecendo. Você não precisa pintar o fundo, aonde você vai encostar na parede e nem aonde você vai colocar o espelho. E agora é só colar, gente! É muito fácil. Passa a cola, cole na sua assadeira. E lembrando que o tamanho do espelho é um centímetro a menos do tamanho da assadeira. E agora, pra dar um acabamento bem legal, nós vamos usar os cintos. Emende um no outro e cole ele. Na lista de materiais, eu falei pra vocês usarem essa cola instantânea. Gente, ela é muito boa. Mas aqui, nesse trabalho, ela não deu certo. Então, eu vou usar essa cola de contato. Vamos lá? Música 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 E aí, gostou desse espelho super diferente pra colocar aí na sua casa? Música E você tá vendo, né? Nessa mesma composição, eu tenho uma penteadeira. Fique ligado, porque no próximo vídeo, você vai aprender a fazer essa penteadeira. E dá um curtir nesse vídeo e compartilhe. Até a próxima! Tchau! Música 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 Música